olá pessoal tudo bem hoje nós estamos com o monitor aqui ao ser eu pegar que é o modelo dele é o 919 VWA certo e aqui é o fundo dele eu vou virar ele aqui para mostrar a vocês qual o problema dele está desligado está em standby eu liguei aqui o cabo aqui no notebook ele está ligado vamos ver o que vai acontecer né liguei aqui o notebook olha só como é que está a tela dele está cheia de linhas está vendo e toda esbranquiçada e aí a gente vai abrir o monitor para verificar o que é que causa isso geralmente esse é um defeito muito comum que começa a aparecer linhas na tela certo geralmente linhas brancas e termina tomando a tela toda e aí nós vamos ver o o vilão né no caso desse defeito veja só a diferença e a tela do notebook não está muito boa mas veja como como está aí veja que ele fica como se fosse um mau contato e vamos ver o que é que causa esse tipo de problema quando ele começa a aparecer começa a aparecer algumas listas esbranquiçadas e termina piorando e tomando toda a tela assim eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e aí a gente vai abrir o monitor para verificar o que é ok pessoal tirado a capa de trás do monitor nós encontramos isso aqui certo nessa parte central aqui nós temos as placas placas aqui conector externo da da rede a gente com certeza a placa da fonte está desse lado aqui os conectores de vídeo com certeza a placa principal está desse lado aqui e aqui nós temos os conectores que vão para as lâmpadas que vão para as lâmpadas né aqui é um monitor lcd não é led então nós temos lâmpadas aqui e aquelas lâmpadas florescentes o que é importante a gente verificar verificar se tem algum parafuso que prenda essa carcaça aqui e não é parafuso vocês vejam que ela é chumbada mesmo é travada e aí o que é que a gente vai verificar aqui é nós temos dois parafusos aqui que a gente vai ter que tirar de um lado e de outro e levantar essa capa com cuidado porque nós temos um cabo flat aqui desse lado então a gente vai ter que ter cuidado porque em alguns monitores essa parte aqui é parafusada você tira os tinhas essas placas só que esse aqui não esse você tem que tirar toda essa parte aqui e levantar para ter acesso às placas por debaixo vou tirar esses parafusos e daqui a pouco a gente volta novamente pessoal tirados os parafusos podem ver que eu tirei os parafusos aqui tanto de um lado como um do outro desconectei também ter cuidado aqui porque ela tem uma essa travazinha deixa eu mostrar aqui bem de perto você empurra aqui e puxa e tira uma foto para você ver sempre a posição para depois não se confundir apesar do que aqui não tem problema se você inverter mas é sempre bom deixar sempre na mesma posição o que é que a gente vai fazer a gente vai levantar aqui é deixa eu consigo com a mão aqui é o conector da parte frontal você tem um cuidado de colocar os fios aqui por dentro o cabo flat que a gente tem que ter bastante cuidado aqui é a placa principal e aqui a placa da fonte você veja que ela é parafusada por baixo infelizmente tem que ter esse trabalhão né por conta da de não terem feito ali um acesso mais fácil mas tudo bem e aí eu vou tirar os parafusos dessa placa da fonte é a placa que a gente primeiramente a gente vai dar uma analisada e depois a gente tira ali a outra ok como eu estou só com uma mão vou precisar das duas vou pausar novamente o vídeo bem pessoal desparafusei as duas placas né tanto a da fonte como a placa principal ela ainda está conectada aqui nós vamos tirar aqui o cabo flat é fácil é só levantar aqui é você levanta e puxa certo aqui está a placa principal nela e a placa da fonte e aí primeiro nós vamos dar uma observada nos capacitores ver se tem algum capacitor estufado pelo visto não tem mas esse problema do monitor geralmente é é filtragem então nós vamos testar esses capacitores eletrolíticos certo e num vídeo futuro eu vou mostrar aí como foi que a gente como é que a gente faz aí a a verificação do do problema ok esse vídeo só foi basicamente para mostrar aí como é que a gente desmonta aí o monitor certo um grande abraço pessoal se gostar aí de um joinha fiquem com Deus